Tudo preparado, podemos partir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Prepare-se para virar a esquerda. Vire a esquerda. Vire a direita. Vire a direita. Vire a direita. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Siga em frente. E aí 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 Vamos lá. 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 Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Vamos lá. 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 Continuem à esquerda. E depois continuem em frente. Siga 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 em frente. Vamos lá. 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 Vamos lá.